O item 26, processo 8.500, 49.05.2013, 77. Recurso administrativo interposto pelas centrais da NETS Mato Grosso, SSA, em face do AI1 de 2011, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Furos Delegados do Estado do Mato Grosso, em fiscalização técnica e comercial referente ao ano de 2010. Diretor-lator, doutor André Pepitoni. Traça-se de recurso interposto pela CEMAT quanto ao Auto de Infração nº 1-2011, lavrado pela nossa conveniada Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, a AGER, que aplicou na CEMAT multa de R$ 302.876,82, em fiscalização técnica e comercial realizada no ano de 2010. E a tabela 1 apresenta as não conformidades apuradas, bem como o respectivo enquadramento. Então temos a N8, relativa a unidades consumidoras sem equipamento de medição. N10, informações incorretas nas faturas, sobre a questão do limite de tensão de 2010. N11, informação incorreta na fatura, relativa ao limite de tensão em 2009. N13, ausência dos índices DIC, FIC e DEMIC. Esse é um grande avanço que a ANEL promoveu para que os consumidores pudessem compreender a qualidade do serviço e terem noção da indenização que recebem pelo descumprimento desses índices e até fiscalizar o pagamento dessa indenização pela concessionária. N14, informação insuficiente nas faturas dos encargos. N15, informação insuficiente nas faturas dos indicadores de qualidade. N16, redistribuição em local irregular. E N18, descumprimento às regras para UTS desativadas. E pela carta número 11.783, de junho de 2011, a CEMAT recorreu à AGE solicitando a reconsideração das penalidades com o consequente arquivamento do AI, ou subsidiariamente a revisão da dosimetria para a redução das multas ou a conversão delas em advertência e sustentou que o AI é nulo por ausência de motivação, de desvio de finalidade e de inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a atuação deve ser cancelada pela inexistência de dano ou prejuízo à concessão e aos consumidores, inexistente o interesse público violado. O erro procedimental foi temporário e não causou danos, que é a N8, e já foram adotadas medidas para sanear a falta de medição das unidades consumidoras apontadas, que a falha no aplicativo de impressão das faturas gerou as incorreções dos valores nos limites de adequada extensão, superada, pois o sistema funcionou adequadamente e remitiu e reiviou os documentos com as correções sem prejuízo aos usuários. Que o erro no cadastro discutido desde 2009 foi corrigido, restava somente reimprimir as faturas. Que o atraso na prestação das informações dos indicadores DIC, FIC e DEMIC ocorreu pela necessidade de abertura e posterior fechamento da competência do mês de abril de 2010, de forma isolada e corrigida, com compensações por eventuais transgressões. A significativa demanda de ajuste nos sistemas corporativos para atendimento ao PRODIS justificou o período para adequá-lo as informações necessárias à fatura, incluindo o valor mensal dos encargos de uso do sistema de distribuição. Que a deficiência da fatura, que não informava os limites mensais e trimestrais de qualidade, foi sanada por meio de novo aplicativo. Que a rede de distribuição que se localizava em terreno particular do consumidor foi retirada, sem ônus demonstrando a plena regularização da não conformidade. E que os equipamentos da subestação referente às UTEs desativadas foram praticamente todos retirados e o restante os será em curto prazo. Em 16 de julho de 2013, a diretora executiva da AG manteve as penalidades e enviou os autos à ANEL para deliberação em instância superior. Em 26 de julho de 2013, a SEMAT destacou que passava por intervenção administrativa da ANEL e pleiteou a aplicação do regime excepcional de sanções regulatórias. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não me exarou parecer nesse processo, mas vou destacar a preliminar levantada pela SEMAT de aplicação no regime excepcional de sanções regulatórias. Essas aqui são não conformidades e autos de inflação lavrados antes do período da intervenção, de modo que não se pode aplicar o dispositivo legal da Lei nº 2767, que prevê o regime excepcional de sanções regulatórias para distribuidoras sob intervenção. O que é possível é o que a diretoria já deliberou, que é de suspender a exigibilidade da multa durante o processo de intervenção. Então, nesses termos, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade aplicada. Conhece-se do recurso, uma vez que ele é tempestivo. E para as não conformidades N10, 11, 14 e 15, as advertências estão motivadas de forma satisfatória. Entende-se que se trata de informações obrigatórias e previstas na regulamentação setorial. Portanto, não se tem como recepcionar a tese de que sua posterior regularização justificaria o cancelamento das penalidades. Quanto à alegação de ausência de danos, ela não prospera. Ao contrário do sustentado, a restrição de informações de interesse dos consumidores os prejudica, afastando o seu direito de conhecer e acompanhar os níveis de tensão de suas unidades, os indicadores de qualidade, tanto individuais quanto coletivos, os custos e os encargos, dentre outros. Isso significa dizer que não só a qualidade da distribuição de energia elétrica é tutelada pela regulação setorial, mas também o direito à informação exatas e precisas e acesso aos parâmetros de mensuração da regular prestação do serviço público, igualmente importante. Além de se verificar em propriedades no sistema de apuração de indicadores de qualidade, a autuada não foi dirigente na prestação de outras informações nas faturas, ou seja, não se trata de erro isolado. Assim, a autuação se tornou impositiva. Enquanto à N8, não instalação de medidores, a exposição de motivos apontou a legislação aplicável e o respectivo enquadramento. Ainda que a recorrente tenha suprido a falta de medição nas unidades consumidoras apontadas, a infração foi consumada e o erro procedimental surtiu efeitos, mesmo que temporários. Também não há impropriedade na configuração da N16, localização de rede de distribuição em terreno particular, primeiro porque a autuada reconheceu a sua responsabilidade e a regularização não elide a infração, conforme já dito na análise de outras não conformidades. E segundo, porque mesmo sem ônus, a concessionária só atendeu a solicitação do consumidor de realocação da rede, após a ação dos fiscais da AGE. Além disso, não se identifica excesso na multa da N18, descumprimento às regras para tratamento de UTS desativadas. Nesse caso, a autuação reprovou o procedimento inadequado e aplicou o conceito já destacado de que a adequação da subestação não isenta condutas já consumadas. Ressalta-se que o despacho 1493, de 2013, ao deliberar sob pleito das concessionárias entregando do grupo rede, deu provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado, desde que as interessadas renunciem à prescrição dos créditos suspensos, mediante termo nos autos de cada processo administrativo punitivo, assinado pelo interventor. Mesmo que se trate de infração cometida antes da decretação da intervenção administrativa, não abrangida pelo regime excepcional, já se decidiu que as multas podem ser suspensas. Assim, é entendimento dessa diretoria que cabe a suspensão da exigibilidade de multas, e isso não pressupõe ou se confunde com a suspensão dos processos punitivos em curso, os quais poderão continuar a ser instruídos e deliberados, como de costume, contanto que os atos que ratifiquem ou cominem multas contenham a ressalva de que sua exigibilidade ficará suspensa até o fim da intervenção. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.0049.05.2013, dígito 77, voto por conhecer do recurso interposto pela SEMAT, em face ao auto de infração nº 1, lavrado pela AG, para no mérito negar o aprovimento, mantendo a multa de R$ 302.000,00 aproximadamente, a ser recolhida conforme a legislação vigente, e declarar que a multa, hora combinada, manterá a exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante o termo, nos autos do processo, assinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela SEMAT, face ao auto de infração nº 1, 2011, lavrado pela AG, para no mérito negar o aprovimento, mantendo o valor da multa de R$ 302.876,00, e declarar que a multa, hora combinada, manterá a exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante o termo, nos autos do processo. Doutor Fred, o Doutor André vai ter que sair logo em seguida. Então, vamos inverter, começar pelos meus que faltam, que são os próximos, pelo mais simples, que é o 32. Aí, se der tempo, a gente vai para o 30. O 30 e o 31 são um pouquinho mais longos. Não tem problema? Então, para tornar mais eficaz, a gente chama primeiro o 32, ela é mais simples. E aí, se der tempo, a gente vai para o 30.